O jogo tem que ser divertido e não tão frustrante. Sim, se o jogo tem uma dificuldade equilibrada, beleza, mas o 3 norte-americano é num nível frustrante mesmo, mano. Eu lembro que quem estava duvidando disso era o Black Materia, eu falei pra ele, mano, qual a versão que você jogou? Ele falou, eu só joguei a versão japonesa. Eu falei, então joga a versão norte-americana pra você ver. Ele jogou e falou a mesma coisa. Ele falou, mano, você é louco, os caras pegaram pesado, mano. Ou seja, eu tenho que chegar no último boss, nesse daqui, eu tenho que chegar no último boss com o máximo de vida possível, mano. A ansiedade é uma coisa terrível, mano, Leandro. Eu estive um tempo atrás na ansiedade, mano. Ultimamente eu botava tendo ataque de ansiedade por causa do meu serviço, né, que eu deixei meu serviço por causa disso, né. Eu estava passando mal ali, trabalhando naquele lugar. E, mano, me deu falta de ar, a Enid atacou, a ansiedade atacou. Eu fui parar no hospital, mano, porque eu estava com muita falta de ar. Eu sei que ansiedade é uma coisa terrível, mano. Tem que tomar muito cuidado com isso, mano. O que me ajudou bastante foi... Meditação, mano. Eu tenho a costuma de fazer meditação de vez em quando, eu não tenho a costuma de fazer direto. Mas eu fiz meditação e ajudou bastante, mano. Tem carro? Ok, ok então, estou bem. Eu odeio quando o pensamento fica me perturbando. Qualquer coisa vira gatilho. Sim, mano? Eu sei como é que é, cara. Eu sei muito bem como é que é isso aí. Eu já tive síndrome do Pânico, mano. Esse negócio é meio complicado. Eu prefiro nem falar aqui em live, mano. Tipo, eu tive síndrome do Pânico por causa de uma situação terrível que eu passei. Esse negócio é complicado, mano. Tem gente que, às vezes, não entende que não passou por essas coisas, né, mano? A gente que passou, a gente sabe que o negócio é pesado. Posso agarrar ela, senão a outra tá chicotada. Vou! Vamos ver se eu consigo agarrar ela aqui de primeira. É um pouquinho pra baixo, né? Morreu. Tá bonita ainda, no pilão. Pois é, mano. É complicado mesmo. Você dorme mal, você não pensa direito em um monte de coisa, mano. Eu sei como é que é. Tomara que essa noite aí você consiga dormir bem, mano. Eu dormi mal. Quer dizer, eu fui dormindo às 7 horas até meio-dia. Mas foi porque eu tomei a vacina astrazânica ontem. Eu tava sobre os efeitos dela, mano. Aí me deu febre, me deu... Deu febre e dor de cabeça. Fiquei com muita dor de cabeça. Eu fui coçar aqui o nariz, mano. Maldito. Ah, vai se ferrar, mano. Morre logo. Falou com o chato, mano. Aí! Meu tio tomou vacina e ele ficou uns 3 dias com gripe. Então, mano. Isso aí vai de acordo com o organismo da pessoa, cara. Um colega meu tomou e não ficou nem com... Não teve nem febre, mas ele teve muita dor no corpo. Minha prima também teve muita dor no corpo. Eu não tô morando no corpo, mas eu tive febre. Você vai da pessoa, tá ligado? Vai de como é o seu organismo. Eu tive febre e dor de cabeça. De noite. Eu não senti nenhum dor. Tava conversando com o Mano Pepsi, né? O Mano Pepsi falou que o pai dele ficou... Tá lá, sentado no... Deitado no sofá e tal. Ontem eu levantei pra assistir umas lives. Pensei em fazer uma live. Mano, não ia dar. Não ia dar mesmo. Ai, eu prefiro desistir, tá ligado? Que maluco chato, velho. Se ele taca a faca, parece que ele ganha mais resistência, ganha mais prioridade no soco, né? Se ele taca a faca, parece que ele ganha mais resistência. Se ele taca a faca, parece que ele ganha mais resistência. Se ele taca a faca, parece que ele ganha mais resistência. Se ele taca a faca, parece que ele ganha mais resistência. Se ele taca a faca, parece que ele ganha mais resistência. Se ele taca a faca, parece que ele ganha mais resistência. Se ele taca a faca, parece que ele ganha mais resistência. Se ele taca a faca, parece que ele ganha mais resistência. Se ele taca a faca, parece que ele ganha mais resistência. Se ele taca a faca, parece que ele ganha mais resistência. Se ele taca a faca, parece que ele ganha mais resistência. Se ele taca a faca, parece que ele ganha mais resistência. O Paulo que acerta o soco de qualquer jeito Levou uma facada Mas soltou o soco Esse jogo é baseado nas ruas de São Paulo As ruas atuais Eu diria que é Se bem que não está passando por tempo Mas eu ando vendo uns relatos mais visual Caraca Vou levantar ela Não preciso pegar esse HP Não preciso pegar esse HP Não preciso pegar esse HP Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha lá, mano, ele entra no meio do... Sai daqui. O maluco chato, mano. Você viu que ovo, mano? Ele fica... Passou cana e o cara vem e me mata, mano. E ele apareceu do nada, mano. Do nada. Não tinha ninguém ali, mano. Muito chato, mano. É que eu tava vendo um documentário sobre a vida noturna de São Paulo, mano. Deu agonia. É que a gente não vê direito, mas é feio. Nossa, é feio demais, mano. Eu já fui pra vida noturna de São Paulo, mas muito pouco, tá ligado? E geralmente era com amigos de trabalho. Pra parar num bar, pra poder beber uma cerveja, conversar, sabe? Mas, cara, a gente via coisa bizarra, mano. E sinceramente não é um lugar que eu gosto de ficar, não, mano. Nem ferrando. Ah, apertei o botão sem querer. Ah, não, mano. Nossa, agora eu consegui. Perdi uma vida de sacanagem da máquina, mano. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Beleza. Acho engraçado fazer isso. Vai pro buraco. Vai pro buraco. Não, não, não. Eu vou pegar essa aqui que dá ponto. Não deu ponto. Beleza. Ah! Meu Deus. Eu lembro que eu não estava para baixo, se não seria jogado ele. Não! Que filha da puta, mano! Ah, que ódio desse cara, mano. Perdi uma vida por causa... Foi justamente isso que eu falei. Eu falei, ah, que pena que eu não... Ainda bem que eu não tava lá embaixo. O cara falou, ah, sim! Ai, perdi uma vida por ser jogada no bueiro, mano. Essa foi... Essa foi a mais. Acho que a mação aumentou... Aumentou o tempo. Ah... Você viu isso, né, mano? Caraca, foi... Foi o Deja... Como é que falam, mano? O Deja... O Karma veio cedinho, mano. Ah, vai tomar no teu... Tudo aqui! Maluco chato do caralho, velho! Pô, esses malucos que vem junto com o boss é muito chato, mano! Vai tomar no meu... Maluco chato do caralho. Vai tomar no seu... O que vai fazer isso, mano? Eu não vou fazer isso, mano. Ah... 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 Essa versão aqui é embaçada, mano. Caramba. Eu não vi, mano. Eu vou prestar atenção na próxima. Se aumentar o tempo, tá ótimo. Já ajuda também. Se bem que imundice esse maluquinho. Nossa, chato demais, mano. Ele chega dando um soquinho, ele dá um soquinho, o boss vai e tira meia vida. Olha a tela das minas, mano. Putz, essa eu vou sofrer. Olha isso, mano. Vai todo mundo. Tá de sacanagem, mano. Queimar no inferno. E assim vai. O que é isso, irmão? O negócio está ficando louco aqui. O que é isso, irmão? Meu Deus, mano. Cara, que difícil, mano. O que é isso, irmão? 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 Hora de morrer, mas essas duas vidas aí talvez? Mano, tá péssima essa campanha aqui com Axel. Olha, olha ela seguindo. Anha! Caraca, eu fiquei... Eu fiquei safe e a outra chegou aí. Caraca, mano. Cai em pé. Quando eu caio em pé, a outra vem e me chega na voadora, mano. Caralho, velho. Tá foda. Caraca, eu não sei. Caraca, eu não sei. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Eu considero é menor, mano. Acho que deve ser por causa disso também. Também porque os malucos no boss, mano. Caraca, como eles ajudam o boss, mano? Meu Deus do céu, mano. Salve, mano, Lucas. Beleza? Boa tarde, mano. Esse maluco é chato. Caralho, mano. Mano, obrigado pelo follow, mano. Obrigadão. Vai ser errado, mano. Mano, eu tô chato. Mano, essa hitbox desse gordão é roubada, mano. Tudo tranquilo, mano. Mano, eu vou me concentrar ao máximo para não perder essa vida nessa tela, mano. Mano, eu vou acertar o cara, não eu, né, mano? Tava na pontinha, pô. Olha que safado, mano. Tava na pontinha, pô. Beleza? Estou bem, só na tranquilidade. Sexta of Rage é um jogaço de Mega Drive. Gosto demais, velho. Sou fanzaço. O meu favorito ainda é o 2, mano A trilha sonora, eu acho que esse daqui ganha De todo jogo de Mega Na minha opinião Esse jogo é maravilhoso Cara, eu tenho que receber uns tijolos aqui Até mais tarde Até, mano Leandro, vai lá, mano Sou retro gamer Sou jogos antigos Eu jogo, dos jogos recentes Eu jogo Monster Hunter, cara Até os antigos também, de PSP Aliás, eu sou viciadão em Monster Hunter, mas Sou com as aças de retro gamer Não tem como ver isso, velho Tá, eu comperei mais uma vida, vamos lá Mas eu gosto pra caramba de retro gamer, mano Jogando direto do Megão Aqui, ó Usando o Direto do Mega Drive Se eu falar que eu não sou retro gamer, também é um erro muito pesado Que eu gosto pra caramba Logo menos ele faz a live de Saturno, Dreamcast, mano Não pegou Não fiz armadilha Ah, esse maluco é chato, mano Caraca, pegou na minha mão O que foi isso? Vou perder essa vida Tô treinando muito para zerar esse jogo no modo Hardest Caraca, no Hardest é difícil, hein, mano É, o meu favorito também é o que você já fez de dois, mano Aquele jogo ali é fora de série, mano O que eles fizeram no Megão com aquilo ali foi um absurdo, mano Que jogo maravilhoso Eu não quero morrer, mano Aê, beleza Essa aqui que eu tô jogando é a versão japonesa, mano, Lucas A versão japonesa, sei lá, mano Como eu sempre joguei a versão norte-americana É, eu tô notando que parece Pelo menos tá me parecendo Que a versão japonesa tem algumas coisas mais difíceis, mano Tem cena aqui que eu vejo que vem mais inimigo Putz, é os garrinhas, né Dois garrinhas, né Putz, essa parte é foda É muito difícil pegar esse garrinha nesse esquema, mano Na hora que eu vi que ele me bateu, eu chamei, mas ele já tinha acertado Eu acho que eu vou soltar os dois logo, eu já mato um Será que eu consigo matar esse aqui? Vai, vai, vai embora Esses dois juntos não dá não, mano Eu não sei esquema pra... Um só eu consigo, mas agora dois, mano Como é isso? Vamos lá, vamos enganar, vamos enganar a intercície do céu dele Boa! Caraca, eu ganhei Eu mantive as três vidas, só isso já é um lucro imenso Jogar no Hardest aqui deve ser insano, mano Eu já joguei uma vez no Hardest, eu não lembro se eu zerei Eu acho que eu zerei cooperativo no Hardest Eu e um amigo meu Mas solo, mano? Nunca joguei Olha o elevador da morte Se eu sobreviver aqui vai ser bravo Deixa eu ficar por aqui, porque vem aqueles ninjas, né, mano? Se cair por aqui eu já impeço eles Exatamente Os caras também trabalham nessa tela aqui Tá jogando pra fora Beleza Vamos embora! Que pouco Eu joguei o presunto lá embaixo Eu tenho um canal aqui na Twitch Pô, eu deixo um follow aí, mano Daqui a pouquinho É esse mesmo que você tá mandando a mensagem aí? É esse mesmo que você tá mandando a mensagem aí? Tomar cuidado aqui, mas senão eu vou morrer Eu ainda tenho um carrinho pra chamar Se eu encher a tela e eu não souber o que fazer direito Então eu vou chamar esse carrinho Eu vou me livrar desses ninjas, mano Esses ninjas são muito chatos É isso, cara Ah, vai se ferrar, mano Eu ia morrer, eu acho Eu acho que o outro ia me dar um golpe ali Valeu, mano Eu já tenho que chegar ao último Sherpa Hard É, então Hardest é insano demais, mano Eu acho que eu não vou conseguir sobreviver aqui, não Esse elevador Olha lá, o cara caiu na minha mão, mano Tem uns poucas que acontecem nesse jogo que é sacanagem, mano O cara caiu na minha mão, mano É, então eu vou conseguir sobreviver aqui, não é? O último chefe aqui, eu não sei... Cara, eu posso estar errado, porque faz um tempo Um tempo assim, faz um ano ou menos que eu gerei a versão norte-americana Mas eu jogando aqui a versão japonesa, o último chefe me pareceu insanamente mais difícil, mano Deve ser impressão minha, sabe? Mas me pareceu difícil pra caramba Ele dá umas coronhadas muito rápidas, mano Eu sei que na... Isso é padrão dele, não é? Mas... Isso é padrão dele, não é? Mas... Isso é padrão dele, não é? O último chefe tem que deixar os dois continuem pro último chefe, exatamente Se não chegar tendo os dois continuos, você se ferra. Aqui no normal já é difícil, mano. Eu zerei agora há pouco com a Blaze, antes dessa gameplay aqui com o Axel. Perdi quase os dois continuos. Acho que matei ele faltando uma vida. Você tem que estar acostumado com os esquemas dos boss também. É uma coisa que eu não estou acostumado. Eu tenho jogado bastante o 2 aqui no canal, mano. Eu zerei recentemente com boa. Zerei recentemente com skate. Eu vou refazer a gameplay com a Blaze qualquer dia. Para jogar no meu canal no Youtube e deixar ela guardada. Eu assim tenho um peito muito se центрiza no meu card. Então vai brincar. Bala, gente. Como cabelo��는 governo использAssam? Concrete! Vamos ver. Um novo avesso, comando! Então é lá que você consegue zerar. Tomara, mano. Vamos lá. Eu gosto muito das músicas do 2, mas as do 1, eu acho mais legal. Mas bem feitas, eu diria. Acho que tem uma variedade maior também. Vamos continuar. Eu tenho 2 ainda. Eu não peguei nenhum ainda. Ah, cara. Como se fosse reto, mano. Não. Não. Beleza, vamos lá. Beleza, vamos lá. Proximo. Esses boss aqui, eles vêm duplicados, não vem? No último nível, não vem? Dois em vez de um. Se eu não me engano... Ai, caraca, esqueci que era o peitão. Se eu não me engano. 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 Ah, não! Pegou, mano! Como assim? Pronto. Esperar ela cair. Oh, isso é um ganado! Eu vou aliviar a minha casa. Eu vou aliviar a minha casa. Ah, eu vou aliviar a minha casa. Não dá nada, não dá nada! Eu não fui enganada. Vem logo, satanás. Caramba, perdi uma vida só, mano. Que alívio. Olha o V5 que está falhando aí. Pelo menos o meu monitor, né? Você quer virar a minha mão direita? Nem ferrando. Tem certeza? Então, eu vou chamar o nosso Capone. Pega ele. Como assim, velho? No meio do agarrão, o cara... Nossa, que errado, mano. Vou jogar o cara para o lado. O outro chegou aí e cancelou. Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. O que é isso? Ah! 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 Isso é louco! Tem que matar ele na sorte! Ah! Ah! Está zerado! Uf! Essa foi mais rápida! Essa foi 52 minutos. Uau! Para mim não demorei menos. Quer dizer, eu demorei mais. Eu fiz em 1 hora. 8 minutos a mais. Acho que eu já vou fazer completa. Eu vou engatar aqui o Adam. Vamos zerar com os três logo. Caramba, mano. Que sufoco é essa? Ele é mais lento. Ele tem menos range. Que sufoco que eu estou passando, meus amigos. Passei sufoco nessa daí, hein? Você é louco? Esse boss me parece que tá diferente mesmo da versão. Ah, a versão norte-americana eu joguei na Steam. É verdade, lembrei agora. Eu joguei na Steam a versão. Eu acho que o boss não era insano desse jeito não, mano. De não deixar você nem chegar perto, quase. Aí, a Atari foi salva mais uma vez. Apresentada pela SEGA em 1991. Atari Retro Game. Você vê aqui a presidência de amizade do Mano Lucas. Deixa eu ver se eu... Segui ali o canal dele. É no Retro Game. Olha que top, mano. Joga Top Gear. Pô, que bacana, hein, cara? Se curte bastante jogos antigos. Se curte bastante jogos antigos. E depois... ...